Em um período histórico marcado por rígidos padrões morais e sociais, existiam estabelecimentos que andavam na contramão e desafiavam as convenções estabelecidas, revelando um lado oculto e fascinante da sociedade. Existem muitos segredos desses estabelecimentos com muitas peculiaridades, personagens intrigantes e o impacto que tiveram na história. Olá, viajantes da história! Prepare-se para mergulhar em um mundo de luxúria, mistério e escândalos escondidos atrás das cortinas de renda e paredes de veludo dos bordéis da era vitoriana. Antes, já deixe o seu super like e, sem mais demora, vamos ao vídeo! A farsa das casas de chá Quem poderia imaginar que as casas de chá, tão apreciadas pelos vitorianos, escondiam segredos tão picantes. Na verdade, muitas dessas casas de chá funcionavam como bordéis disfarçados, onde as senhoras ofereciam serviços especiais, junto com o chá e os biscoitos. Um convidado desavisado poderia entrar em uma busca de uma xícara de chá e sair com muito mais do que havia barganhado. Além disso, esses lugares também serviam como pontos de encontro para pessoas que procuravam parceiros amorosos ou, até mesmo, para a realização de jogos de azar ilegais. Realmente, uma verdadeira caixinha de surpresas. Na era vitoriana, a comunicação era realizada principalmente através dos jornais. Os bordéis e prostitutas aproveitavam-se disso, utilizando anúncios codificados para atrair clientela. Com termos como massagem, acompanhante e até passeios ao luar, os serviços oferecidos eram disfarçados em palavras aparentemente inocentes. Além disso, o uso de símbolos e ilustrações também ajudavam a transmitir mensagens ocultas. Um verdadeiro jogo de adivinhação que apenas os mais sagazes e maliciosos conseguiam decifrar. O enigma das janelas da meia-cortina As cortinas de meia-altura eram uma característica comum dos bordéis vitorianos. Essas cortinas serviam como um discreto convite aos prazeres escondidos atrás das portas fechadas, permitindo que apenas a parte superior da janela fosse visível. Além disso, essa peculiaridade arquitetônica também tinha seus propósitos práticos. Garantir a privacidade das prostitutas e seus clientes, evitando que os vizinhos curiosos pudessem testemunhar os encontros amorosos. Um simples detalhe que revelava um mundo de segredos e de luxúria. Os despachantes do prazer Os despachantes do prazer, também conhecidos como cafetões, desempenhavam um papel fundamental na organização e funcionamento dos bordéis vitorianos. Esses indivíduos astutos não só garantiam que as moças estivessem sempre disponíveis para os clientes, mas também cuidavam de manter as autoridades afastadas. Através de subornos e outros meios ilícitos. Os despachantes também eram responsáveis por recrutar novas prostitutas, muitas vezes seduzindo jovens vulneráveis com promessas de riqueza e de uma vida melhor. No entanto, a realidade era muito diferente e as moças acabavam presas em uma vida de exploração e de miséria. A higiene duvidosa e as doenças A falta de higiene e o desconhecimento sobre doenças sexualmente transmitíveis eram outros segredos imundos dos bordéis vitorianos. A escassez de sabão e água limpa, aliada à falta de conhecimento sobre a prevenção e tratamento de doenças venéreas, criava um ambiente insalubre propício para a disseminação dessas enfermidades. Além disso, muitos clientes também não tomavam precauções adequadas, contribuindo para a propagação de doenças. Nesse contexto, um encontro amoroso poderia se transformar em uma desagradável surpresa com consequências duradouras. A sociedade vitoriana era conhecida por sua rígida moralidade e valores conservadores. No entanto, a presença dos bordéis e da prostituição revelava uma face oculta dessa época, caracterizada pela hipocrisia e contradições. Enquanto a burguesia e a aristocracia pregavam a virtude e a castidade, nos bastidores muitos de seus membros frequentavam bordéis e se envolviam com relacionamentos extraconjugais. Essa dualidade revela a complexidade da sociedade vitoriana e mostra como as aparências nem sempre refletiam a realidade. A vida secreta das prostitutas da elite Além das prostitutas comuns, a era vitoriana também foi palco das chamadas cortesãs. Mulheres sofisticadas e bem educadas que mantinham relacionamentos secretos com membros da alta sociedade. Essas damas habilmente navegavam entre os dois mundos, desfrutando de luxo e de riqueza, enquanto satisfaziam os desejos proibidos dos poderosos. As cortesãs também eram frequentemente convidadas para eventos da alta sociedade, onde encantavam a todos com sua beleza e charme, sem revelar sua verdadeira profissão. O papel das madames nos bordéis vitorianos As madames, mulheres que administravam os bordéis, eram figuras importantes e influentes na época vitoriana. Essas mulheres astutas e determinadas não só gerenciavam o funcionamento interno dos estabelecimentos, mas também garantiam a satisfação dos clientes e a segurança das prostitutas. Algumas madames alcançaram um status quase lendário, sendo conhecidas pela riqueza, luxo e extravagância com que viviam. Apesar de sua posição muitas vezes ambígua perante a lei, as madames se mostravam verdadeiras empresárias e, por muitas vezes, benfeitoras das moças que trabalhavam sob seus cuidados. Quem diria que, por trás de um negócio tão escandaloso, poderiam existir figuras tão fascinantes e cheias de histórias? Os bordéis vitorianos e a literatura clandestina Durante a era vitoriana, os bordéis e a prostituição também inspiraram a criação de uma vasta gama de literatura clandestina e erótica. Essas obras, muitas vezes anônimas, exploravam as aventuras sexuais e os encontros amorosos e listos ocorridos nos bordéis, misturando a realidade e a fantasia em histórias picantes e provocantes. Apesar de serem consideradas obscenas e morais pelas autoridades, esses escritos circulavam secretamente entre leitores ávidos por uma literatura mais apimentada e audaciosa. A literatura clandestina vitoriana ilustra não apenas a curiosidade insaciável por temas proibidos, mas também pela capacidade da arte de desafiar tabus e questionar convenções sociais através de uma narrativa ousada e cheia de humor. A legislação e a repressão aos bordéis vitorianos Embora os bordéis fossem parte integrante da sociedade vitoriana, a lei começou a intervir no decorrer do século XIX, buscando reprimir a prostituição aos estabelecimentos associados a ela. A implementação de lei como os atos de doenças contagiosas visava controlar a disseminação de doenças venéreas, mas também resultou em uma série de violações aos direitos das prostitutas e a estigmatização das mulheres envolvidas na atividade. A luta entre a moralidade pública e os desejos privados tornou-se cada vez mais acirrada, com debates fervorosos e divisões na sociedade. O capítulo dos bordéis vitorianos foi marcado por uma série de embates legais, movimentos sociais e desafios que, em uma última análise, moldaram a forma como a prostituição e os bordéis são percebidos e tratados até hoje. Os bordéis, a arte e o fim Os bordéis vitorianos não apenas abrigavam encontros amorosos e lícitos, mas também serviram de inspiração para artistas e escritores de época. Pinturas, poemas e romances retratavam a vida noturna desses lugares, misturando realidade e ficção em uma narrativa envolvente e, por muitas vezes, chocante. O ambiente dos bordéis e a vida das prostitutas também levantavam questões sobre o papel de gênero, a sexualidade e a moralidade, proporcionando uma rica fonte de inspiração para obras de arte e literatura. A pressão social, o avanço das leis contra a prostituição e o surgimento de movimentos feministas e de reforma social levaram ao declínio dos bordéis vitorianos no final do século XIX e início do século XX. Gradualmente, esses estabelecimentos foram fechando suas portas e a prostituição começou a ser combatida com mais rigor pelas autoridades. No entanto, o fascínio pelos segredos imundos dos bordéis vitorianos continua vivo, alimentando pesquisas históricas, obras de ficção e até mesmo adaptações cinematográficas e televisivas. Através dessas narrativas, somos transportados de volta a uma época de luxúria, com tradições e mistério onde as aparências enganavam e os segredos eram cuidadosamente guardados atrás das cortinas de renda e paredes de veludo. Ao explorarmos os segredos dos bordéis da era vitoriana, somos lembrados das contradições e da hipocrisia que marcaram aquela época, bem como da capacidade da sociedade de evoluir e aprender com seu passado. O legado dos bordéis vitorianos permanecem como um lembrete das complexidades humanas, dos desejos ocultos e das lutas por justiça e igualdade que ainda ecoa nos dias de hoje. Assim, ao longo desta jornada, revelamos os segredos imundos dos bordéis da era vitoriana, desvendando suas histórias e curiosidades com um toque de humor e ironia. Essa viagem pelo tempo nos permite não apenas conhecer um mundo perdido, mas também refletir sobre nossa própria sociedade e os desafios que ainda enfrentamos. E, afinal, quem não gosta de um bom segredo, especialmente quando vem acompanhado de uma pitada de humor e de um sorriso irônico? Ao desvendar os segredos obscuros dos bordéis vitorianos, somos confrontados com uma realidade complexa e intrigante que nos permite refletir sobre a natureza humana e os desafios sociais da época. O que achou do vídeo? Deixa nos comentários. E não sai daqui sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.